do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Às vezes você está, veio alguém, colocou a semente, você está plantando e na hora certa o Senhor vai dar o crescimento. Por você olhar, às vezes acha que não está crescendo, que o Senhor não está fazendo, que o Senhor não está com o projeto, mas Deus é aquele que te capacita, te fortalece para você continuar a boa obra, porque a obra é do Senhor. Nós somos os seis filhos para plantar no reino do Senhor. Muitas almas, às vezes, você está falando de Jesus e a pessoa ainda está paralisada, adormecida, no som da indolência, mas na hora certa aquela semente, ela vai ser frutificada e vai gerar um grande fruto num dia, porque nós somos a árvore e o Senhor é a verdadeira videira. Então, quem estiver conectado no galho, na árvore do Senhor, ele frutificará, ele dará bons frutos. Então, não pare, continua regando, continua fazendo na direção do Senhor, porque ele vai honrar seu ministério, vai honrar sua vida, vai honrar todos os seus projetos. Não pare de sonhar, não pare de idealizar o que Deus tem para a tua vida. Por mais que o inimigo age na sua vida, cria situações, perseguições, querendo te destruir, destruir o seu ministério, não é tempo de parar, é tempo de guerrear. Levanta a tua espada de guerra, levanta a bandeira da Páscoa, o Senhor é a sua bandeira, o Senhor é a tua torre forte. Ele vai falar, como falou para Josué, eu sou contigo nessa batalha e assim você vai vencer a batalha como Josué venceu, porque o Senhor era com ele e o Senhor é contigo. Seja livre de todo mal, abençoado ou abençoada com o poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus, toma teu servo ou tua serva neste momento, guerreia na vida deles, Senhor. Repreenda Tobias, Sabalat, todos os adversários espirituais, todas as forças ocultas e malignas do reino das trevas. Não tenha poder mais sobre a vida dele, sobre a vida dela. Queima todo o mal agora, passa tua espada de fogo, repreende toda a força maligna das trevas. Em nome de Jesus, se tiver bruxaria, macumbaria, feitiçaria, já seja cortado agora todo o mal. Em nome de Jesus, que ele seja livre das cadeias espirituais, ela também. Senhor, fortalece a alma, fortalece o espiritual, repreenda todo espírito de contenda, todo espírito de enfermidade. Seja repreendido, saia dele ou dela. Em nome de Jesus, passa Jesus o teu poder, passa tua espada de ouro, agora cortando todo o mal. Em nome de Jesus.